Um cara que cobra muito, eu gosto que as coisas sejam feitas de forma certa Eu não gosto que a gente erre coisas que a gente conversa todos os dias O que o Soba vai fazer quando a gente se mostrar meio close? Alguém sabe me dizer? Eu vou te contar É pra alguém ser surpreendido? Não A culpa não é sua, não é minha, eu não vou culpar ninguém Caralho, mano Mas já era pra gente estar combinado que alguém tem que abrir as fotos do mês, vocês concordam? Eu acredito que o IGL tem que passar muita segurança e convicção, principalmente na hora de dar uma call Além de no dia a dia poder aplicar os conceitos, tudo que eu acredito junto com os meninos Nossa Antieco mudou, porque a gente vai começar a condicionar o meio, desde Antieco A gente vai dominar o meio com Smoke, Varanda, Flash, Faca Me tornar um IGL respeitado, não só no VCT Américas, mas na FURIA É muito importante pra minha carreira e pra eu poder sempre manter o time em alto nível Antes do jogo, isso é o que nós falamos Mas nós esquecemos essas coisas, mais profundo o jogo vai Eu acho que às vezes quando nós ficamos frustrados, nós vamos rápido Nós não praticamos isso, você entende? É difícil Mas é a minha culpa Eu acho que o time precisa evoluir a sua mentalidade Cara, eu acho muito estranho o manager atuando de coach, mano Isso sou eu, cara Tipo assim, se o manager me fala alguma coisa do game, eu falo com... Ah, é isso, tio Com como eles jogam FPS tácticas Que os jogadores referem tanto na sua mecânica e habilidade Em vez de fora jogar seus oponentes com a sua cabeça Kalil, eu quero dizer que você precisa ter uma conversa Cada round, as primeiras 5 rounds, certo? O cara tá fazendo de... 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 de coach, mano Olha a tela de bonitinho e tudo, cara Contact? Tá, tá, não é manager? É o coach E o Carlão foi começando a ver E o Carlão foi começando a ver Nós temos que perceber esses padrões E você, sem ofensas, você não está fazendo muito Você tem que prestar atenção para onde o primeiro contato está E então você precisa, tipo, ajudar a desenhar Você sabe, o que o inimigo está fazendo por Azeem O desempenho tem sido bom É claro que eu esperava ainda um pouco melhor Apesar de a gente ter conseguido ganhar os jogos Eu acho que a gente oscilou muito dentro das partidas Kalil, depois do Drone Eles mocam aqui, ó E vamos executar B Já vem pra cá, Kalil Realmente precisa evoluir o seu estilo Ele é muito agressivo E ele é muito confiante Então, ele vai fazer o mesmo jogo 5 vezes em vez Porque o Carlão estava indo no Brasil E o cara está tentando jogar Entendi Até que você parar Eu acho que o Mazin precisa ser mais flexível Com, sabe Mudar com o ritmo do jogo Em vez de sempre tentar imporrar sua vontade Eu preciso ainda atingir novos conhecimentos Que é o que eu busco todo dia E também, principalmente, quando o jogo está muito difícil Eu consegui dividir tanto jogar bem quanto pensar no jogo, basicamente Eu acho que às vezes eu ainda tenho muita dificuldade para poder dividir isso Eu acho que esse é o mais difícil do Israel, tá ligado? Tipo Pararam... Vocês viram... Mano, vocês viram o que eu estou sofrendo para parar de olhar para o radar, mano? Porque quando eu sou IGL, estou na posição um pouco mais tranquila Eu só olho para o radar, tá ligado? Para coordenar o time Para saber o que os outros vão fazer e tal Mas é difícil, mano Mas é difícil, mano É difícil cortar com o IGL e... Mete bala As preparações para os próximos jogos estão sendo bem sinceras Então a preparação essa semana vai ser... As preparações para os próximos jogos estão sendo bem sinceras O que é que... O que é que significa na preparação de um jogo estar sendo sinceras, cara? Não entendi... Não entendi... Antes a preparação estava sendo mentira Estavam sendo mentirosos? Era isso... Então a preparação essa semana vai ser difícil Estava quebrando toda hora o alarme desse cara também, mano Os rounds que tinha Tinha faceta e dali o que a gente... Não, achando de ter que assistir aí você via, pois é Ele fazia molotov de pixel, mano Ele quebrava Tudo pro ar, mano Muito difícil o cara sair pro ver Claro que a gente estuda bastante os adversários A gente cria anti-táticos e tal Mas a gente gosta de focar bastante no nosso jogo De impor nossas coisas e confiar no nosso Porque é assim que a gente acredita É assim que a gente gosta de fazer Todo dia de treino a gente vai arrumando algumas coisas É... E até é bom, acho que... Ver o que a gente está pecando Se a gente está pecando em round econômico Se a gente está pecando em entregar kill fácil Acho que o específico pros próximos jogos é... Ser mais adulto em algumas situações Valorizar mais Ser mais adulto em algumas situações Tentar não entregar rounds que já estão na nossa vantagem Já estão na nossa mão A gente sabe muita coisa fora do servidor A gente pensa muita coisa fora do servidor Mas a gente precisa ser convicto na hora de aplicar E é isso que a gente vai buscar pra esses próximos jogos Acho que se a gente arrumar esses pequenos detalhezinhos assim A gente vai voar no campeonato A gente tem que parar de criar caos, mano Com qualquer recurso Se a gente for criar caos com tudo isso que acontece A gente não pode jogar valorante, mano Porque esse jogo é isso, tá ligado? Eu acho que a gente precisa se entender mais Acho que aqui a gente sai um pouco da linha às vezes Se a gente conseguir respirar mais na hora dos momentos mais difíceis assim Pra melhorar eu acho que é esse fator mais importante Fazer um jogo clean, treinamos bem essa semana também Porra, treinamos bem essa semana? Pelo amor de Deus, mano Mente não, velho O treino foi ruim não, filho O batuto do tá ruim não Meio dia Meio dia 51 É jogo estressado, mel Cheio de ódio O treino de treino namorado Ele falou Foi o pior dia de treino de vocês Filha da puta, cara Eu fiquei tonto Falei, caralho Você pode até falar isso, mas Eu quero que você me ajude dentro do jogo Isso é fora do jogo Fora do jogo Tipo, foda-se, tá ligado? Você pode cobrar nada que ele fez de errado Porque pode ser que vire outra discussão Erros devem ser cobrados Dependendo da forma que você seja cobrado A parada do que o nosso time não se cobra E muita coisa passa lá de fora Porque se não sou eu, ninguém se cobra O único cara que te cobra sou eu O único cara que cobrou o QCK Agora, quem cobra o QCK É eu, você e o Amidara Então são três São três contra um Eu contra você São três contra um Imagino Imagino o Maxine assegurando o cara E o MW Camando com ele Os caras, tipo, não cobra você nem Fudan Ninguém cobra MW nem Fudan Então, tipo assim A cobrança é muito seletiva Porque isso é errado Então você precisa cobrar MW Foi me dar a pena de cobrar, tá ligado? Não adianta vocês cobrarem só o QCK E não se cobrarem Toma! Quando eu me dava, sei lá É arrumar Eu sempre falo, tá ligado? Exatamente Mas vocês não falam em forma de cobrança Esse é o maior problema Imagina tu querer, tipo Também só falar Pô, e aí? Quem que foi? Não, isso não é cobrança, né? Conversar é diferente de cobrança Que tu te falando Aí as baguldas é smoke, tá ligado? Eu falo Pô, Calil, é smoke Levei um dia lá que eu falei Cinco vezes Tu viu? Lembra isso? A cobrança pra mim A bagulha eu acredito no meu pai Tipo assim Ela não importa o tom que você fala Que ele É o que o cara vale o sangue, tá ligado? Eu tento sempre Ela não importa o tom que você fala Que ele Não importa o tom que você fala com ele É o que o cara vale o sangue, tá ligado? Eu tento sempre pegar a salve com todo mundo Mesmo cobrando ou não Eu posso chegar e dar o melhor papo do mundo Se o cara vale o sangue, eu não acho, tá ligado? É, entendi Não, não Eu posso chegar e dar o melhor papo Eu posso dar o melhor papo do mundo Se o cara não absorver Eu cobrei, tá ligado? Papo do mundo Se o cara vale o sangue, eu não É por ele, tá ligado? É, entendi Toda hora eu tô discutindo com alguém Ele acabou o treino Eu nem lembro, tá ligado? Que eu discutei com o cara E isso deveria ser normal pra todo mundo Ah, isso é normal, tá ligado? É normal, mas então eu tô com vocês Não se preocupem, tá ligado? Enfim, é isso Não adianta a gente ficar duas horas Pra mim falando essa porra É tipo, é só o próximo Não, claro Eu acho que falta você cobrar o NW Eu acho que aparenta eu te falei também De treinar melhor no seu 100% Isso é importante, tá ligado? Muitas vezes você não tá fazendo no seu 100% É isso É isso Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo Já se inscreve no canal Pro YouTube entender que você tá curtindo esse conteúdo E não se esquece de passar no primeiro link da descrição Pra dar uma olhada nas canecas do canal E se você quer um modelo de caneca diferenciado É só chamar a gente no Instagram É isso, tamo junto